Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu, Rafael Crassita Light, foi bom Rafa? Fala Fuku, tudo bem? E aí pessoal? Hoje iremos conversar um pouquinho, se é pavê ou brincadeira, não vou dar essa piada não. Hoje a gente vai conversar um pouquinho em relação a um tópico que a gente vê frequentemente, principalmente em discussões por aí, em relação a se é para clínico ou se é para pesquisador. Então entender um pouquinho em relação a uma questão que distancia o uso da ciência da melhor forma na prática clínica. Qual que é a grande questão que eu percebo? Eu percebo muitas vezes que às vezes a gente tem algum discurso que para se proteger e falar assim, ah não, isso é coisa de pesquisador e para quem que é direcionada a informação que está sendo consumida, né? Então esse é um tópico que eu acho que a gente acaba afastando um pouquinho do que que o, como a gente vai usar a ciência da melhor forma no dia a dia e é isso que a gente precisa discutir um pouquinho. Então Rafa, você quer introduzir um pouco o assunto de alguma outra forma? Eu acho que a gente vem discutindo isso ao longo do podcast, ao longo do canal do YouTube, em várias outras formas aí de comunicação, onde a gente levanta essa bandeira de que a distância entre a pesquisa e o pesquisador e o clínico, ela tem que cada vez diminuir mais, né? Então a gente está entrando numa, estamos numa era de transição de modelos de cuidado em saúde, todo mundo que escuta a gente sabe que a gente fala muito disso, né? A gente fala de saúde baseada em valor, a gente fala muito de um modelo de fee-for-service, né? Que é o nosso modelo atual, onde a gente ganha pelo volume de atendimentos ou pelo número de procedimentos feitos. E nessa transição, para a gente conseguir sair desse modelo de fee-for-service para um modelo baseado em fazer alguém pagar menos pelo cuidado em saúde, a gente precisa, né, de aplicar conhecimento científico, né? A gente precisa tentar identificar pessoas que têm um risco maior de evoluir para condições que vão precisar de tratamento e a gente não vai conseguir usar só a nossa expertise clínica para fazer isso, né? Então a gente vai precisar realmente ter cada vez uma conduta mais pautada em evidências. Então é isso que motivou um pouco a gente até a pensar nessa pauta de hoje. Perfeito. E eu acho que a gente também vem de uma cultura, né? Que ela tá, eu acredito, que diminuindo em relação a antes você ser exclusivamente pesquisador ou você ser exclusivamente clínico, né? Então o pesquisador tava na academia fazendo todo o processo científico dele e toda a questão de publicações e tudo mais, né? Sem se preocupar muito em quem tava lendo esse conteúdo, né? E aí a gente tá falando um pouco disso também, porque essa semana a gente vai ter o nosso webinário mais do que especial com a Natália Pasternak e a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre essa questão de pseudociência, que é literalmente a forma que muitas vezes algumas técnicas, teorias e afins ficam mascaradas de ciência, porém, na hora de ter uma comprovação científica realmente ela não existe, né? Em cima disso, né, Rafa, eu acho que a gente tem uma outra área que a gente faz e isso que a gente tá fazendo é, em relação a isso, que é divulgação científica, que é o papel de alguém muito, que possa transferir essa informação de uma forma muito mais palpável, né? Então eu acho que quando a gente tá falando de divulgação científica, a gente tá falando que é um mix, né? De jornalismo, por exemplo, pra você poder entregar informação de uma forma que realmente as pessoas compreendam. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual público que a gente quer atingir, né? Então a ideia é um pouco disso, né? Quando a gente tá fazendo uma pesquisa, a gente tem que sempre tá pautado e falar assim, pra quem que eu vou literalmente querer consumir, né? Que eu vou querer entregar essa informação, né? Então isso é um dos processos muito importantes que a gente tem quando a gente tá produzindo. E, obviamente, o clínico, né? ele precisa saber também o que que ele tá lendo e o que que tá por trás de uma pesquisa, pra ele entender o quanto que ele pode extrapolar ou não pro dia a dia dele, né? Então acho que é legal o Rafa falar um pouquinho até da parte dele, né? Porque o Rafa veio do mundo de mecanismos e um mundo um pouco mais laboratorial, né? Então me fala um pouquinho disso, Rafa, como que você enxerga essas visões, esse raciocínio, essa reflexão, na real, né? Na verdade, eu acho que tá uma coisa que tem que ficar muito clara pros clínicos é a diferença entre o que eu sempre estudei, né? E estudo, que é a parte de mecanismo, são as pesquisas de mecanismo e o que é pesquisa clínica. Eu acho que não dá pra gente falar mais ou aprofundar mais o assunto sem fazer essa distinção. Porque a gente dá, como clínico, muitas vezes, muito valor a essas evidências de mecanismo, né? E o que que são evidências de mecanismo? São pesquisas ou trabalhos, né? Normalmente de ciência mais básica ou translacional, que é aquela que tá tentando investigar alguma coisa muito perto da prática clínica, às vezes até em pacientes reais, né? Com queixos ou condições específicas. E esse tipo de pesquisa tenta explicar como ou por que algo acontece, né? Então, ah, uma terapia é melhor do que a outra. Mas como ou por que ela funciona? Ah, a gente hoje tem um conjunto de evidências robusto pra falar que o cigarro tá associado com a chance de acontecer ou de ocorrer câncer de pulmão. Mas como que ele faz isso? Então, esse tipo de pesquisa tá muito mais relacionado a tentar responder isso, né? Como ou por quê? Em contrapartida, pesquisa clínica normalmente tá com o seu alicerce ali em tentar identificar se terapias funcionam ou não funcionam, né? Quais são os fatores ou as características das pessoas que fazem essa terapia funcionar mais ou menos, coisas com relação, pesquisas com relação ao prognóstico, né? Ou seja, história natural de uma condição ou fatores que estão associados a ocorrência de um desfecho. Tudo isso é pesquisa clínica. Então, o que a gente vê muitas vezes é que o clínico, ele dá muito valor pra essa pesquisa de mecanismo, pra esse dado de mecanismo, né? A gente dá muito valor pro raciocínio à la house, né? O profissional de saúde que consegue entender e explicar o que tá acontecendo e raciocinar em cima disso. E o grande problema é que quando um clínico, ele finca a sua bandeira de estudo do lado do mecanismo, pra dar explicação pros seus pacientes e pros seus pares, ele tá fincando a bandeira num solo arenoso. A pesquisa de mecanismo, a gente hoje entende muito mais a função dela, né? A função dela, na verdade, é levantar a base pra perguntas clínicas que vão ser investigadas pra ver se aquilo se mantém. E tiveram vários exemplos onde isso realmente trouxe uma nova abordagem de atendimento, né? Como foi o caso, por exemplo, da educação em dor. Então, enquanto todas as pesquisas clínicas estavam convergindo com uma visão super biomecânica pra tentar tratar dor músculo esquelético, a gente teve alguns grupos que estavam estudando neurociência da dor e começaram a propor uma abordagem baseada em princípios de educação, por exemplo. Ou começaram a propor, na verdade, que a dor, na verdade, não era um sinal preciso, uma representação precisa do estado do tecido e começaram a propor uma abordagem de educação pra tentar mudar alguns fatores, que depois foi investigada clinicamente e se mostrou eficaz. O CFT é um outro exemplo, né? De uma pesquisa que... Uma abordagem que nasceu de uma proposta de um entendimento de mecanismo está sendo testada clinicamente. Em contrapartida, tiveram várias outras que tinham base de mecanismo e não funcionam na prática clínica, né? Por exemplo, viscossuplementadores. A gente sabe, em estudos de bancada translacionais, que viscossuplementadores aumentam o número de condrócitos, aumentam o metabolismo local da articulação. Então, você vai olhar lá na estrutura, parece que eles têm algum efeito. Mas quando você vai ver o que realmente é importante pro paciente, que é dor e função, por exemplo, os pacientes que os viscossuplementadores são prescritos, o viscossuplementador não ajuda o paciente, não melhora o que ele acha importante, né? Então, por que que eu falo que fincar bandeira no mecanismo é fincar bandeira na areia? Porque a pesquisa de mecanismo, ela só estuda, ela tem um jeito muito específico de ser feita, ela costuma só estudar os fatores que, naquele momento, a comunidade científica julga relevante. Se a gente olhar, por exemplo, 10 ou 20 anos atrás, todas as pesquisas de mecanismo que a gente tinha na muscula esquelética eram de biomecânica e fatores estruturais. E a gente não sabe muita coisa além disso, porque a gente só olhava pra isso. Agora a gente tá começando a olhar pra fatores psicossociais e as pesquisas estão só olhando pra isso. E o problema é que você, na verdade, é focar tanto pra achar um fenômeno, você não olha o resto. Então, a gente pode estar deixando muita coisa passar. E a pesquisa de mecanismo, ela vai se renovando e se falseando continuamente, né? Então, é assim, uma reflexão só pra gente levantar uma discussão aqui, que eu acho que é super válido. Não, e é super legal, até puxando um pouco mais fora da fisioterapia, né? O que a gente também vai conversar com a Natália Bacenac, muito também a questão da pílula do câncer, por exemplo, né? Então, foi onde, literalmente, eles perceberam que tinha uma medicação que atuava numa célula X e isso era a célula cancerígena e afins, mas a gente foi entendendo que na hora que você transfere pra um humano, você não tem esse mesmo efeito, né? Então, não quer dizer que você achou a cura do câncer. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Teve um dado, se não me engano, eu vi num estudo que o Leo Costa postou recentemente na rede social, né? Relacionado a efeitos em ratos, né? O quanto não era transferível pro humano, né? Então, uma medicação que melhorava 80% dos ratos, nos humanos não tinha nenhuma efetividade. Então, a gente precisa entender muito alguns contextos, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui, talvez um pouco mais palpável pra muitos que trabalham com movimento e biomecânica e afins, aonde a gente a gente, por muito tempo, viu estudos que queriam reduzir estresse de articulação, por exemplo. Então, eu quero testar se estratégias específicas reduzem ou aumentam o estresse dentro da articulação. Se você for pensar nisso, pra gente sempre foi muito plausível falar assim, legal, se a gente encontrou uma estratégia que tem menos estresse no joelho, eu consigo literalmente agora passar esse exercício pra pessoa e eu vou estar tratando ele com técnicas e estratégias que reduzem o estresse na articulação. Só que a gente tem que literalmente ter hoje a maestria de conseguir pegar essa informação dessa estratégia e jogar pro ensaio clínico pra depois testar se realmente o quão transferível isso é. E também entender o quanto pragmático é isso, né? Então, eu sempre gosto muito de dar um exemplo assim. Se você for pegar o exemplo do step-down, o step-down, você vai fazer a step-down com a estratégia de quadril, né? Então, beleza. Você vai lá, jogou o quadril mais pra trás, o joelho não passou a linha do pé, e você fala assim, ó, dessa forma é menos estressante pra sua articulação. Só que aí, beleza. Você vai falar assim, beleza. Então, assim, você vai descer a escada agora dessa forma. Então, tenta reparar no quão pragmático ou quão real é você ficar descendo a escada com estratégia de quadril, né? Então, nessa hora que você tá procurando uma estratégia só pra diminuir o estresse da articulação, isso acaba não sendo clinicamente aplicável, né? Então, fica num ambiente controlado no consultório, o paciente consegue fazer, mas hoje a gente entende que ele pode ser, por exemplo, um princípio de técnica de exposição, aonde você pode pegar esse princípio pra tentar reduzir aquele estresse naquele momento e depois conseguir evoluir gradativamente o processo. Então, a gente começa a dar esses exemplos pra entender como que a gente poderia aplicar um conceitual mais teórico pra uma coisa do dia a dia e até com a ciência moderna, né? Então, eu acho que são assuntos muito relevantes porque eu percebo que as pessoas se protegem muito pra falar assim, eu posso fazer isso porque eu sou clínico. E aí ele tira invalido o que a pesquisa fez e fala assim, esse pesquisador não sabe como é meu dia a dia, minha clínica, né? Meus pacientes. Esse cara não vê pacientes. Então, por isso, o que ele fala não vale pra mim, né? Então, existe uma cicha meio, pra mim, meio desnecessária, eu diria, né? Não, e até, Foucault, assim, eu acho que tem dois lados aí, né? Tem a impressão muitas vezes de que a clínica, de fato, é soberana. Essa até é uma frase, né? Que a gente escuta aí, é uma expressão comum, a clínica é soberana. Mas, assim, calma lá, o que é o limite dessa frase, né? Vamos entender o contexto onde ela é aplicada. Normalmente, é do tipo assim, o cara tem um raio-x poluído, mas ele não tem nenhum sinal clínico de premonia. A clínica é soberana. Isso não quer dizer que a sua experiência clínica, ela suplementa qualquer achado de um ensaio clínico de pesquisa que tá acontecendo. Cuidado com a extrapolação desse conselho. E a gente também vê, muitas vezes, técnicas e intervenções super complexas que acabam falando coisas como, ah, não dá pra estudar o que eu faço. É muito complexo o que eu faço, não dá pra submeter isso. O clássico da pseudociência, né, Rafa? Exato. Esse é um sinal, né? É um red flag de que você tá entrando numa área pseudocientífica. Precisa tomar cuidado, assim, porque isso é mentira, né? Dá pra estudar qualquer coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado como clínico com a diferença entre prática baseada em artigos e prática baseada em evidência, né? De fato, o papel aceita qualquer coisa. Hoje a gente tem muita revista predatória e revistas que você paga, você publica. Então, você consegue achar na literatura científica, mesmo indexada, que passa por um processo de peer review, você consegue achar alguma justificativa pra alguma coisa que você quer fazer. Eu acho que essa... uma coisa que tá ficando mais clara, acho que pros clínicos, a ideia é de que a gente tem que saber interpretar a boa ciência. Eu acho que isso tá ficando mais claro. Mas eu digo além, assim, além de interpretar a boa ciência, a gente tem que tentar interpretar ela ou buscar as informações que, de fato, nos ajudam a tomar decisões clínicas, né? E, de novo, eu acho que os clínicos, na hora de ler artigos, eles leem, ou dedicam muita energia em ler coisas que não ajudam a tomar decisões, né? Ou a tomar melhores decisões na clínica. E voltando só pra aquela coisa do mecânico. Não, e eu acho legal, assim, porque, por exemplo, a história da Kinesio Tape, ela é muito boa, né? Onde você pode fazer uma questão da moda ter se popularizado inicialmente, né? Então, tem toda uma questão anedótica inicial. E aí, os estudos que começam a aparecer em relação à Kinesio Tape é a aplicação isolada da fita. E a gente tem que entender o quão pragmático é isso, né? E eu lembro muito bem que surgiu até o mestrado do Marco Aurélio, lá da Unicídia, que é meu amigo da Santa Casa também, em relação à beleza. Como que é isso pragmaticamente? Então, você faz um estudo pragmático em relação à aplicações de guideline e acrescenta a fita pra ver se realmente ela faria alguma diferença ou não. Então, nessa hora, é um pouco disso, dessa transferência. Você primeiro precisa entender se ela tem algum efeito isolado e depois transferir pra uma pragma, um pragmatismo do dia a dia, né? Que é uma redundância, mas no sentido de realmente entender como que é a rotina, né? Então, qual que é um convite que a gente quer fazer pra vocês aqui também, né? Nós, como clínicos, temos que pegar e entender um pouco mais do processo científico antes da gente fazer essa crítica ou essa coisa muito, não, eu sou clínico, então invalido o que a pesquisa apresentou, né? E, ao mesmo tempo, nós, como os pesquisadores, convidamos que você, que os pesquisadores entendam muito bem qual que é a rotina desse clínico pra produzir uma ciência que ajude ele a, literalmente, conseguir melhorar a prática clínica, né? E, muitas vezes, existe um processo até de honestidade da escrita que você tem que mostrar essa cautela do extrapolamento, né? Então, assim, você pode extrapolar ou não essa informação e como, né? Então, é muito interessante porque eu tô percebendo um movimento muito legal dos jornais de, realmente, ter uma forma mais leve de entregar, né? Então, infográficos, vídeos, né? As redes sociais, o Twitter, então, assim, você começa a ver que eles estão melhorando em muito essa forma de entrega. Então, é muito legal porque quando a gente, por exemplo, escreveu o editorial, né, Rafa? A gente estava muito preocupado com a imagem, porque a imagem que saiu naquele editorial, a gente sabe, assim, isso aqui vai viralizar a imagem mais do que o paper, né? Então, a chance de uma imagem ser distribuída é maior do que o paper inteiro, né? E, obviamente, a gente tem que lembrar que o clínico em si, muitas vezes, não tem tantas horas de leitura de um paper, né? Então, a informação tem que ser passada de uma forma muito honesta e da forma mais prática, muitas vezes. E essa questão da rede social, eu acho que tem ajudado muito, né? A gente tá pra gravar um podcast específico de rede social, mas eu vou adiantar algumas coisas, que é um pouco desse movimento, né? Como que a gente tá usando as redes, pra quem que a gente tá entregando essa informação, né? Então, eu percebo, literal, uma dificuldade de, uma postagem de, é pra atrair paciente ou é pra atrair outros clínicos, né? Você quer ser referência no assunto ou você quer atrair uma clientela, uma cartela específica de outros pacientes, né? Então, isso são coisas bem interessantes, né, Rafa? A gente vai acabar entrando nesse assunto mais pra frente, né? Mas eu acho que tem, talvez, uma das principais dificuldades do clínico a consumir a ciência seja conciliar, de fato, né? A sua rotina, que já a gente sabe como é, uma rotina corrida, né? Falta tempo pra, muitas vezes, o clínico conseguir ler alguma coisa, ainda tem a barreira da língua pra muitas pessoas. Então, por um lado, né? A gente vê que, principalmente aqui no Brasil, assim, países de língua não nativa, inglesa, é muito complicado, é mais difícil o acesso pro clínico a uma evidência boa e aí a gente tem vários facilitadores, né? Principalmente nas mídias sociais. Então, isso é uma faca de dois legumes aí, né? Porque, por um lado, os facilitadores ajudam o consumo de evidências, né? Por outro, a gente, muitas vezes, não sabe se eles estão aplicando algum tipo de viés próprio ao passar essa evidência pra frente, né? Enfim, eu acho que é um assunto legal da gente abordar, realmente, numa pauta à parte, a mídia social e o seu papel atual na transmissão científica, né? Uma pauta interessante. É. E aí tem uma outra habilidade que eu acho muito importante do desenvolvimento em ambos campos, que a gente fala bastante, que é a comunicação, né? Então, a habilidade comunicativa é um negócio muito legal, assim, né? De como que eu vou informar, e ela não é só a fala, né? Obviamente, mas como que a gente tem professores que são literalmente de sala de aula, a gente tem pesquisadores que não conseguem dar aula, né? E passar aquela informação boa, e a gente também tem clínicos que não conseguem comunicar bem com pacientes, né? Então, eu acho que é um negócio muito interessante, que é uma habilidade que a gente chama dessas soft skills, né? Dessas habilidades do futuro, que ela traz uma potencialização independente do que você está fazendo. Então, a comunicação entre esses campos é muito interessante, né? Então, eu acho que outra dica que eu daria é você ter um amigo, um colega que realmente esteja fazendo pesquisa e você acompanhar as pesquisas, né? Eu acho que, por exemplo, os grupos de pesquisas poderiam abrir mais para terem reuniões que pudessem participar pessoas que não estão envolvidas, né? Porque são discussões científicas. O Luiz Espanhol tem uma iniciativa muito legal, né? Que é o Journal Club, onde ele passa de forma gratuita no YouTube a discussão de um artigo científico, né? Então, isso é uma coisa muito legal que o clínico pode assistir. Ele não precisa devorar o processo, mas ele já começa a entender e se alimentar um pouquinho mais. Então, a frequência do consumo acaba facilitando que você, literalmente, entenda um pouco mais, né? E aí, na hora que você for ler um artigo, facilita mil vezes para você falar assim, nossa, agora estou entendendo o que está acontecendo aqui. E aí, muitas vezes, por exemplo, a estatística acho que é uma desses grandes vilões, né, Rafa? E aí, até queria entender a sua opinião como você vê hoje, porque a gente tem que entender se é uma estatística para clínico ou para o pesquisador também, né? Porque o cara simplesmente pula essa parte, né? É, isso é complicado, né? Na verdade, eu acho que, pegando a onda do que você falou da soft skill de comunicação, é uma tendência mesmo, né? Eu estou acabando o livro que eu sei que você está lendo também, foi com o Dick Madsen. E aí, nesse livro, isso é muito abordado, né? Na medida que as máquinas começarem a fazer o que as máquinas podem fazer melhor do que a gente, a gente vai ter tempo para fazer o que só um humano faz, né? Que é se comunicar, principalmente. E a falta de comunicação tem prejuízo tanto quando ela vem do pesquisador para a comunidade ou para o clínico, né? Então, a gente sabe que demora, em média, 14 anos para a evidência científica ser aplicada na prática clínica. E, pô, será que não tem uma parcela de culpa da falta de comunicação, né? Será que os clínicos não deveriam conseguir passar essa informação de uma forma mais clara para frente? Então, talvez tenha um problema aí. Por outro lado, a gente também sabe que existe o problema da comunidade e dos clínicos conseguirem, de alguma forma, comunicar para a comunidade científica os problemas que precisam ser resolvidos, né? E é muito legal ver que hoje no mundo tem várias propostas para tentar aumentar esse link, né? Desde propostas onde comunidades ou grupos de pesquisa que estão trazendo pacientes para dentro do grupo, né? E os pacientes estão participando no processo científico, levantando quais são as suas condições, o que eles realmente, quais são as dores desses pacientes, né? Figura de linguagem aqui para a nossa área é literal, mas quais são as dores desses pacientes que a comunidade científica poderia resolver? Tem grupos que estão trazendo clínicos para o seu board, ou grupos de pesquisa, né? Que estão trazendo clínicos para os clínicos falarem o que ele precisa de ajuda no dia-a-dia clínico, né? O que falta a pesquisa responder para esse clínico poder tomar melhores decisões. Então, eu acho que, assim, de novo, esse abismo entre o mundo da pesquisa e o mundo do dia-a-dia clínico, ele está diminuindo, né? E o motivo dele está diminuindo é porque eu acho que talvez mídias sociais, a nossa conectividade geral está aumentando. Então, está mais fácil de um clínico entrar em contato com um pesquisador e vice-versa. O pesquisador não é mais, eu acho que, das últimas gerações, pelo menos, né? Aquela pessoa que está na cátedra, que é o professor, doutor, titular, inatingível. A gente tem vários exemplos de pessoas que estão lá na pesquisa, mas são super acessíveis por qualquer um. Então, eu acho que a conectividade está, talvez, fechando, construindo essa ponte aí que é essencial para que não só as pesquisas sejam mais bem direcionadas, como também para que os clínicos consigam comunicar para frente, comunicar com a sociedade e levar para os pesquisadores o que são assuntos de interesse para eles. Isso é importante. Tem dois exemplos que eu queria dar aqui, que é bem legal vocês entenderem em cima do que o Rafa falou, que é relacionado a duas pesquisas. Uma é do Bruno Saragioto, né? O Bruno, ele tem o reabilitador, que vocês acompanharam lá durante o início da quarentena, o processo. E é muito interessante que a forma que ele elaborou os exercícios e escolheu, eles fizeram uma lista enorme de exercícios e, sabendo da limitação da telereabilitação, eles chegaram para os clínicos e falaram esses exercícios são viáveis? Vocês usam o seu paciente? Então, ele teve essa aprovação de uma pessoa que era realmente clínica de várias pessoas, na real, eles mandaram para vários pesquisadores, para vários clínicos, desculpa, para tentar dar essa aprovação. Porque senão não seria pragmático, né? Imagine que você cria exercícios, grava e aí você passa para um paciente que ele não consegue executar, né? E aí, qual que é a primeira coisa que o clínico vai chegar e falar assim? Ah, esses pesquisadores não sabem prescrever exercícios no dia a dia. Então, nessas horas, eu não escolheria esses exercícios. Então, nessa hora, é muito importante entender que é para realmente diminuir um pouco esse gap, né? Outro exemplo muito legal é o Caio, o doutorado dele, né? Que é orientado pelo Luiz Espanhol. Ele está fazendo uma pesquisa onde teve um DELF muito interessante, né? Um focus group, que chama, que é onde essa reunião aconteceu entre pesquisadores da corrida, clínicos que atendem corredores, corredores, treinadores e até pessoas que são divulgadoras científicas, né? Tem o cara do Corrida no Ar, o Balu, uma galera que, para quem acuma a corrida, conhece. E todos eles participaram dessa reunião antes deles elaborarem a estratégia de intervenção. Então, olha como que é interessante tudo isso, assim, né? Outro estudo que a gente pode pegar de exemplo são os estudos que a gente está vendo muito sobre crença, né? Quais são as crenças específicas de cada modalidade esportiva, né? E aí a gente começa a entender realmente a população, né? Onde, por exemplo, também no estudo do Bruno Sarajot, ele vê as crenças de fatores de risco na corrida, perguntando para treinadores de corrida e, literalmente, corredores, né? Lá ele encontra fortemente que o processo de tênis ainda é muito pautado, né? Muito falado. O alongamento ainda é muito citado. E se a gente for acompanhar as evidências científicas, a gente já sabe que essas coisas não estão pautadas em evidências que façam diferença na taxa de lesão, certo? Então, são vários exemplos que eu gosto de colocar, né? E o Rafa pediu da minha pergunta da estética, que eu acho que é interessante entender um pouco desse bastidor da pesquisa, né? E eu faço mais do que o convite de vocês trazerem para nós as dúvidas que vocês têm para a gente responder e poder dar exemplos de como que funciona, né? Eu vou começar a resposta da estatística que o Rafa fugiu. E o processo é um negócio muito legal, assim, né? Eu acho que a estatística, ela mostrou que algumas coisas a gente não precisa saber fazer, que é diferente de não saber interpretar, né? Então, a interpretação da estatística é diferente de eu saber executar um cálculo ou uma coisa mais evoluída, né? Então, se eu entender simplesmente o que é a diferença entre uma correlação e uma associação, né? E qual que são esses testes diferentes, o que uma regressão traz, o que é uma comparação entre grupos, né? Ele já começa a facilitar um pouco toda essa leitura, né? E quando você, clínico, bateu o olho, naturalmente você já sabe que foi feito de uma forma adequada ou não. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o comitê de ética, ele também é um processo que tem que passar por um comitê de ética para fazer um estágio dois da pesquisa, né? E a gente tem que entender o que o comitê de ética faz. Ele está garantindo a segurança da pesquisa. Ele não está vendo a qualidade do paper, né? Então, eu acho que são várias etapas da pesquisa que a gente pode conversar, né, Rafa? Isso aqui também facilitaria um pouco essa diminuição desse abismo aí. Com relação à estatística, esse é um ótimo ponto. Eu acabei esquecendo de responder mesmo. Eu sei. Porque, por um lado, né... É uma caixa de ferramenta. Por um lado, a estatística é a ferramenta, né, pela qual os pesquisadores conseguem, através de uma amostra da população, que pensa assim, quando eu estou fazendo uma pesquisa, sei lá, com corredores, eu não consigo avaliar toda a população de corredores, né? Se eu avaliasse toda a população de corredores, eu não precisaria fazer nenhuma estatística, só precisaria entender o que aconteceu naquela população. Mas quando eu pego uma amostra de corredores, para que eu uso a estatística? Eu uso a estatística para tentar extrapolar o meu dado daquela amostra para a população inteira. Então, a função da estatística é mostrar, bom, será que o achado dessa amostra se aplica a todo mundo? E aí eu vou ter diferentes métodos estatísticos que vão funcionar ou responder diferentes perguntas. E aí tem esse ponto que o Fouco falou que é interessante, né? Do tipo... Talvez, eu acho que, na verdade, com certeza, tudo que envolve exatas, muitas vezes, assusta muito quem, por algum motivo na vida, escolheu ir para biológicas, né? E falou que não ia mais lidar com isso. Mas o ponto é que, realmente, tem muita gente, e a gente discutiu isso no episódio com o Caio, né? Sobre a estatística além dos números. Tem muita gente que precisa entender como faz para poder entender o processo, mas a maioria das pessoas só precisa entender o que é e interpretar. assim como, por exemplo, eu hoje, pelo menos, estudo um pouco de ciência de dados, não sei programar modelos de inteligência artificial, mas eu entendo para que cada modelo serve. E aí, entendendo para que cada modelo serve, mais ou menos como ele é feito, eu consigo interpretar um pouco os achados dos estudos, né? Ou eu consigo pensar em alguns contextos onde falam que vão aplicar a inteligência artificial, qual modalidade seria aplicável, né? Qual modalidade responde àquela pergunta, enfim, àquele objetivo. Mas a estatística nos artigos, a gente tem que entender que, de fato, como o Fouca falou, os artigos vão passar por vários processos antes de ser publicados, né? Esse artigo já passou por um comitê de ética, normalmente ele vai passar depois por uma review maciça de todos os coautores, e por fim, para ser publicado num journal com peer review, que a gente chama, né? Ele vai passar pela revisão da comunidade científica aí. E esse método tem vários problemas, né? Que estão sendo discutidos, enfim, a comunidade científica está pensando em formas de melhorar esse processo de publicação e de revisão pela comunidade científica, né? Porque é como se dois ou três revisores, eles são responsáveis por falar se o paper é bom ou não. E isso tem uma série de problemas. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que talvez o clínico não precise, de fato, se apegar tanto nos detalhes, né? Se a revista está bem publicada, se não é um jornal predatório, se passou por peer review, se o objetivo da pesquisa pode ser respondido pela metodologia que está sendo aplicada, talvez, assim, realmente, não precisa pular a parte da estatística, mas vale bater o olho, entender se realmente parece que é aquilo que devia ser feito mesmo, e aí depois você vai interpretar o resultado, né? Talvez para o clínico, a informação principal seja entender isso, né? Será que essa pesquisa responde a minha dúvida e eu posso aplicar isso no meu dia a dia clínico? Porque a estatística, como ela é descrita lá no paper, é para pesquisadores, né? É para outras pessoas entenderem como que os autores chegaram naquela conclusão e poderem reproduzir aquela pesquisa, né? Ou, inclusive, criticar aquela pesquisa caso ela não possa responder aquilo que ela está se propondo. Então, é um daqueles nós complicados, né? Que, por um lado, você precisa da estatística para poder generalizar o dado para a população, para você poder extrapolar o dado para a população. Mas, por outro lado, né? É uma coisa que talvez o clínico não precise entender tão a fundo. Ele precisa entender o que se trata, como interpretar aquilo, né? Talvez seja mais importante a interpretabilidade. Legal. Tem uma questão que você... Bem legal que você puxou, Rafa, de um viés populacional, né? É uma outra questão, acho que, de pesquisa e clínico que eu acho que é bem legal lembrar que a gente tem que entender que se você pegar uma condição que ela é comum, né? Como a dor lombar, uma dor patelofemoral, e eu fizer um estudo pequeno, eu não consigo transferir isso para uma grande população. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A parte de dor patelofemoral, por exemplo, a gente percebe, no geral, que os estudos têm um N que, de certa forma, é pequeno. Então, é 30, 40, no máximo 50 para cada lado, né? E a gente está falando de uma condição super normal do dia a dia, né? Então, o quão transferível é isso? Eu, como clínico e barra pesquisador, eu tenho que entender que é muito fácil vir um artigo melhor construído para, literalmente, derrubar tudo o que já foi dito. Porque a gente vai entendendo que cada área de estudo vai tendo alguns déficits metodológicos e é importante a gente estar acompanhando isso de uma certa forma, né? Para, literalmente, entender o quanto que eu posso extrapolar ou não a informação que eu estou passando ou lendo, né? Outra coisa que é legal da população em si é relacionado a você ler o critério de inclusão daquele estudo para entender se aquilo é parecido com a sua prática ou não. Porque se simplesmente não for parecido, tchau, não precisa ler, né? Porque se você só lê, assim, dor patelofemoral no título e aí você lê só o objetivo ou só o resultado, a conclusão, você, literalmente, não sabe como que as pessoas escolheram. E aí você pode falar assim, ó, essa forma que eles escolheram não é tão interessante, né? Outra coisa que cientificamente é legal de falar é que dentro de um processo, eu lembro que na Santa Casa, né, a gente sempre teve muita fila de espera e falava assim, nossa, vamos fazer agora um grande estudo com essa população. Aí a gente fala assim, legal, agora vamos pegar os critérios de inclusão e exclusão. Não sobrava quase ninguém, porque se você fizer uma pesquisa que você afunila muito o seu critério de inclusão, você tem um grupo, obviamente, mais homogêneo, mas menos pragmático, porque essas pessoas com dor de artrose, afim, artístico, se chame como quiser, eles têm uma dor muito generalizada, muitas vezes tem dor em outra parte. Então, por exemplo, dor no joelho que não tenha nenhuma patologia no quadril. Você já exclui uma uma porrada de gente, né? Então, nessas horas, é muito importante a gente entender como que é o critério de seleção de um estudo para entender se eu tenho que abrir ou fechar esse escopo, né? Então, tanto o clínico na hora de ler entender se ele extrapola, tanto quanto o pesquisador entender como que são esses pacientes no dia a dia. Então, hoje, tem uma tendência, talvez, a fazer alguns estudos um pouco mais pragmáticos, onde você lide com essa série de situações, né? E eu acho que também o modelo biopsicossocial facilitou isso, porque se você não entender que a dor é um processo literalmente estrutural, exclusivo, você realmente vai ficar tentando achar aquela condição patológica muito fechada, né, Rafa? É. Eu acho que é até legal fazer uma proposta para quem está nos ouvindo agora, que é o seguinte. se você ganhasse dinheiro, porque clínico, a gente não sabe definir clínico, né, o pesquisador, mas talvez vamos usar uma definição que é grande parte do que faz teu ganhar pão e atender pacientes. Vamos pensar nisso, né, como definição do clínico. Se você ganhasse dinheiro, digamos que você ganhasse o dinheiro fixo para reabilitar as pessoas, ou seja, né, quanto mais tempo você perder reabilitando elas, mais você vai perder dinheiro, né, porque você não vai conseguir encaixar outros pacientes. Então, digamos que você ganhe uma quantia específica de dinheiro para reabilitar os seus pacientes. E aí você tem que atender o mais rápido possível, só que da forma mais eficiente, porque você ganha para conseguir resultado. o que que isso mudaria na tua prática? Porque essa nossa discussão, muitas vezes, sobre, e de novo, eu adoro citar o Luiz Correia, né, eu acho que essa faladeira é brilhante, criar uma disciplina chamada medicina baseada em evidência foi o melhor e o pior que podia acontecer não só para a medicina, mas acho que para toda a área da saúde, né. Porque se você, a partir do momento que foi criada essa disciplina, deu a impressão para algumas pessoas que a prática baseada em evidência é uma opção, é como se fosse uma forma de olhar. Ah, não, eu acho legal e tal, mas eu não concordo. Quando, na verdade, não existe a prática de saúde que não seja pautada em evidências, né. E não é qualquer evidência, não é qualquer estudo. Então, as pessoas se escondem muito atrás dessa blindagem de que ciência é feita por pesquisadores, que a gente estava conversando, né, eu sou clínico e a clínica é soberana, para conseguir ou usar a evidência que elas querem para justificar a sua prática ou para falar que não tem evidência porque elas fazem porque é muito complexo o que elas fazem. E aí, essa é a pergunta, essa afirmação, então, digamos assim, essa defesa do clínico, ela funciona nesse nosso modelo de negócio de saúde, onde tanto faz. Se você atender o seu paciente em 20, em 30 sessões, aí é uma coisa sua com o paciente. Agora, vamos colocar uma situação de mercado diferente, onde você ganha, de novo, um montante de dinheiro e você, para você conseguir prosperar na vida, você tem que atender esse paciente poucas vezes e de uma forma eficaz. Como você faz isso? Boa. Então, hoje é um dia de convites, né, gente? A gente está convidando vocês para várias coisas. Então, só fechando aqui, a gente já está no tempo aqui, Rafa, eu queria também falar, né, e a gente tentar diminuir um pouco dos rótulos que a gente se faz, né? Então, eu percebo que muita gente vai sempre começar a falar do tipo, eu como clínico, né, e aí tem que estar pautado. Então, o que quer dizer? Você tem que deixar de lá um pouquinho esse rótulo que você está se dando para literalmente ter uma fala independente se você é um clínico ou um pesquisador, porque a ideia é que os dois pensem um no outro, né? Então, nessa hora, a gente tem uma geração que eu acho que é interessante, aonde eles literalmente fazem as duas coisas com grande maestria, né? Então, eu acho que a gente tem uma geração de guerreiros, porque isso dá muito trabalho fazer as duas coisas, mas eu acho que está virando comum isso, e isso aproxima bastante o clínico da pesquisa e vice-versa, pesquisa para os clínicos também, né? Então, eu acho que a gente está aqui realmente refletindo sobre o assunto, mas é para a gente diminuir um pouco essa barreira. Quando a gente fala que a gente é pesquisador ou clínico, além da profissão, a gente tem que entender que isso não vai pautar a sua informação melhor ou pior, né? Eu acho que ela sempre tem que ser pautada em evidência e ela sempre tem que ser levada em consideração o pragmatismo de todo o processo que acontece cientificamente e do dia a dia, por aí. Então, Rafa, palavras finais de amor, paz e esperança. Eu acho que a ideia do rótulo é legal, né? A gente já sabe que para pacientes com dor, por exemplo, o paciente encaixar num rótulo de uma doença, inclusive pode ser algo que aumente a chance de ser crônico, né? E é engraçado como talvez a gente se encaixar em rótulos como clínico ou pesquisador faça a gente entender ou assim, colocar barreiras mentais para a aprendizagem e aquisição de novas habilidades. Ah, eu sou clínico, então, putz, não vou aprender isso. Eu sou pesquisador, então não faz sentido olhar para isso. E o rótulo, o que é o rótulo, né? Se não uma coisa criada pela nossa mente humana. A barreira não existe, na verdade. A gente cria uma barreira mental ali, que inclusive... Essa barreira mental, Rafa, eu só queria complementar que ela vem muitas vezes quando você está recebendo informação. Então, se você está escutando de alguém e o cara falou que ele é clínico, aí o cara que é pesquisador pode recuar e o inverso também, né? Então, acho que também tem um pouco disso. Acaba atrapalhando, na verdade, né? Essa aquisição de habilidades que vão fazer você sair da caixa, que a gente entende que essa flexibilidade mental é tão importante hoje, né? Para a gente conseguir resolver problemas, a gente saber ter conhecimento de fora da nossa área e o rótulo parece que encaixota a gente numa gaveta, né? Então, de novo, minhas palavras finais, na verdade, eu acho que são só acabar com aquela mesma reflexão que eu trouxe para vocês. A gente está vivendo, nesse momento, uma transição da forma como a saúde é concebida, porque a forma como ela é concebida hoje, ela não funciona, né? A gente sabe isso. Então, a dor, por exemplo, na nossa área é talvez o mal do século aí, era antes da pandemia do Covid, e vai voltar a ser depois da pandemia, e as pessoas continuam com dor durante a pandemia, é o maior gargalo socioeconômico da maior parte dos países do mundo, e o nosso modelo atual de saúde não consegue resolver esse problema. Então, eu deixo essa pergunta, essa reflexão, né? Será que a sua prática clínica consegue fazer você atender um paciente de uma... Sozinho, você garante isso, que você vai atender em poucas sessões, e garantir que ele vai ficar bem? Ou você vai precisar ter um entrelaço maior entre o que você faz e uma ciência pragmática que te ajuda a tomar decisões para fazer isso, né? Então, tenta se colocar nessa situação, porque a gente mesmo que está nessa interface várias vezes, a gente acabou refletindo sobre isso, né? Como seria uma prática minimalista, né? Como que eu talvez saia de todos os rótulos de 10 sessões, pacotes de 10, sessões de uma hora, coisas que a gente colocou por algum motivo para só... São heurísticas, né? A gente colocou para facilitar, mas por que tem que ser assim, né? A gente nunca se questionou. Se a gente tentar quebrar esses rótulos, o que é o melhor? O que é o melhor para a gente entregar o melhor tipo de cuidado possível pelo menor custo para o paciente da forma mais eficaz possível? Então, eu convido a todos para fazer essa reflexão, porque eu acho que essa é uma reflexão super necessária para a gente entender que para talvez a gente ultrapassar essa barreira, os clínicos vão precisar cada vez mais da ajuda dos pesquisadores e os pesquisadores vão precisar entender a demanda do clínico para poder direcionar a pesquisa para algo melhor. Então, é para pesquisador, é para clínico, né? Eu acho que essa barreira aí tem que cada vez mais deixar de existir. Perfeito. Então, gente, a gente agradece vocês terem escutado o convite de tantas reflexões e eu acho que a gente, minha mensagem final seria se conversem, entendam o mundo dos outros, tanto em relação ao pesquisador e clínico e do paciente, né? Então, a gente está falando de três mundos diferentes aí e eu acho que é literalmente uma questão de comunicação, né? Quando a gente está falando de todo esse processo acaba sendo relacionado a isso. Bom, então a gente finaliza agradeço a todo mundo fiquem espertos que a gente está cheio de coisas boas semana tem o webinário com a Pasternak semana que vem tem o webinário sobre a Brazilian Journal com Sérgio Ponseca o Léo Costa, Zambelli, o Rafa e eu falando um pouquinho de um bastidor de revista científica e também depois a gente vai ter o nosso querido convidado Luiz Cláudio Correia que o Rafa tanto cita, né? Então a gente vai ter uma série aí de episódios super legais, tá? Então fiquem espertos. Então é isso. Até a próxima. Valeu, Rafa. Tchau, tchau, pessoal. Falou. Tchau.